Abertura Mano meu bolso cinco peixes Tico a hora eu te busquei Desse jeito não me testa Joga sua bunda pra quem? Tamo com os kit daqui Que que cê quer que nós tem? Mano cês pensa que quem? Mano tô saindo tédio Agora tô contando nota Cinco novinha na bota Mano eu só danço pra pente Vuma, tucá Fuma, skunk de ouro E pente chupa, tucá Chupa minha pica no ovo E pente vuma, tucá Fuma, skunk de ouro E pente chupa, tucá Chupa minha pica no ovo Me liando, tô no corre De onde alguém se envolve Face, face, assino corte Área de perigo só na norte Eu tava na rua de madrugada Fumando e cheirando cacachorrada Jogando sinuca no bar da quebrada Desacredita que vai levar bala Se brota polícia nem vai levar nada Se brota sua filha nem volta pra casa Vai virar a noite curtindo uma vida Sentando na brisa no pau dos quebrada E pente vuma, me liando, tucá Fuma, tucá Fuma, skunk de ouro Dete fuma, tucá Fuma, skunk de ouro E pente chupa, tucá Sofame a pica no ovo Dete fuma Tucá, fuma, skunk de ouro Dete fuma, tucá Fuma, skunk de ouro Dete fuma, tucá Sofame a pica no ovo Vuma Escanca de Oque Vuma Buma Tuka Vuma Escanca de Oque Vem de chupa Vem de chupa Chupa minha pica no over Vem de fuma Vuma Escanca de Oque Vem de chupa Tuca, superméfica no cool